Nenhuma escola tão pequena chegou ao campeonato estadual. Eu sei, eu fui técnico por um tempo, ganhei um jogão pra eles. Liderei os últimos dois minutos, levei eles à vitória, usei minha tática contra eles e vencemos! E meu filho, meu filho... Oi, como vai, pai? O herói conquistador, eu ouvi o jogo bem aqui no radinho e ouvi que o Wally tinha feito aquele arremesso no final e então eu comecei a babar tanto que eles tiveram que colocar uma camisa de força em mim. Eu estava me sentindo tão bem que eu nem me importei. Está indo bem? Olha, me sinto vazio por dentro. E... Eu tive uns sonhos horríveis. Filho... Aquela noite... Ah, deixa pra lá, pai. Você vai melhorar. Daí, quando você sair daqui, a gente compra uma casa. Nós dois. Eu te amo, pai. Eu tenho que voltar. Eu vou estar pensando em você. Como eu queria poder estar lá? Eu vou estar pensando em você. Filho... Acaba com eles. Só vou dizer uma coisa. Nenhuma escola tão pequena... Nenhuma escola tão pequena... conseguiu chegar no campeonato estadual. Eu vou estar pensando em você. Essa foi a coisa mais interessante.